E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Será de vocês? Tudo bem? Como é que está tudo bem? Então, bora começar o vídeo de aplicação de lace? Então, essa lace eu recebi da loja Bronfront, tá? Lá no Instagram, que eu vou deixar aqui o link do Face e também do Instagram pra vocês acessarem, tá? A Bronfront é uma loja super, hiper baratinha, cheia de cabelo. Ela fica localizada aqui no Rio de Janeiro, no Zona Norte, tá? Me enviaram duas laces front. Essa é a primeira lace, Liz. Eu vou fazer ainda a segunda lace, tá? Ela é totalmente orgânica da marca Weng, tá? Ela é bem cheia e ela tem 70cm. Gente, assim, minha opinião é que ela cai um pouco, sim, de cabelo. Ela cai bastante cabelinho, assim, mas... Nada que a gente dá pra usar, né? Ela é uma front lace e ela possui a skill top, que é o topo de seda. Que essa parte aí, marronzinha, debaixo da tela, sabe? Dessa repartição. É, se chama pra deixar o couro falso, né? Mais natural possível. Vocês perceberam que ela não vem totalmente repartida, customizada. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz tudo pra deixar bem customizada, sem muito volume, bem bonita pra vocês. Bora começar? Então, vou começar a repartir no meio mesmo o cabelo. Peguei esse pente quente, gente. Sério, é um investimento muito maravilhoso ter um pente quente. A gente acha que é uma besteira, mas, tipo assim, é muito bom. Porque ele não pode ser só usado no cabelo sintético, como também no nosso cabelo normal, humano, sabe? Qualquer tipo de cabelo. Ele é muito bom. E eu uso pra baixar a raiz. Gente, sério, abaixa a raiz totalmente, gente. É muito, muito bom. É um investimento muito bom. Então, aí eu vou passar no pente quente pra baixar bem a raiz, pra gente começar a tirar os cabelos ali da frente da repartição. Bem na frente não, né? No meio da repartição que a gente fez agora. Agora eu vou partir na horizontal. Eu vou pegar um pouquinho ali, não acho que tá ainda a repartição, né? Porque a repartição dela é uma front 4x4. Então, dá pra fazer penteados, várias coisas. Então, eu vou repartir na horizontal também. Ali, não acho que eu tô passando o pente na parte de trás. Então, eu vou fazer penteados. Tô fazendo isso, gente, até baixar a minha raiz. Gente, sério. A gente pensa que o pente quente não faz diferença, mas faz. E se você não tiver pente quente, pode fazer com babyliss, tá, gente? Que também dá certo. Mas eu prefiro com o pente quente, porque como ele tem, né, essas garrinhas assim, então ele passa bem direitinho nos fios e assim vai abaixando bastante. Gente, olha essa diferença. Ficou muito baixinho, ficou tudo. Então, agora vamos começar a tirar com a pinça. Eu vou tirar ali bem no meio mesmo, pra gente poder fazer a abertura. E eu vou abrindo junto e passando com o pente quente também, pra deixar, né, mais baixinho possível, pra poder me auxiliar ali no meio mesmo. Muita atenção, porque qualquer errinho, gente, sim, pode fazer toda a diferença. Então, vamos lá. E aí 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 Na parte da frente E aí E aí Na parte da frente E aí 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 Feito isso Feito isso, fiz meu baby hair também, tá? Não tem segredo nenhum. Ali não tô contando não, tá, gente? Tô só ajeitando nenhum meio mesmo. E aí 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 vocês já sabem o macete, gente. Sempre ensinei aqui no canal, não tem truque nenhum. Isso daí é minha aplicação que eu sempre faço agora. Enquanto eu não achar outra aplicação melhor, essa daí pra mim é melhor de todas. Então eu nem vou explicar porque aqui o que mais tem é essa aplicação. Chegou o momento de vocês, que vocês sempre me pedem, tá? Eu não vou ensinar, 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 porque com certeza vocês podem fazer e pode dar errado. Mas tem muita atenção. Pelo amor de Deus, se vocês não sabem fazer, por favor, não façam isso. Porque, gente, sério, pode tirar muito cabelo. Vocês podem acontecer alguma besteira na sua lace. Eu já tô acostumada a fazer isso. Vocês sempre me pedem pra mostrar, então tá aí mostrando como que eu tiro o volume. Passando, achando onde que realmente tá muito cheio, gente. Então eu foco bastante na parte de trás, um pouquinho também em cima do cabelo. Porque eu não gosto de cabelo com muito volume, ainda mais liso. Então eu vou tirar bastante mesmo, tá? Eu não vou ensinar, mas é só isso, gente. Eu vou passando ali o prestou barba, que nem uma maluca. Porém, uma maluca que sabe o que tá fazendo, tá? Então, por favor, não façam isso se vocês realmente não sabem ainda, tá? Vai devagar. E é isso. Então eu tiro muito o cabelo mesmo. Muito, muito. Agora, voltando pra aplicação, eu vou cortar a telinha. Então, eu vou cortar a telinha. Então, eu vou cortar a telinha. Então, eu vou cortar a telinha. Como eu tirei um pouquinho de cabelo ali a mais, então eu fui e pintei de preto na parte da repartição ali, né? Nos lados. Então é isso, gente. Vou só finalizar agora. Vocês já sabem como finalizo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilhe, tá? Meu Instagram e meu TikTok tá passando agora na tela pra vocês, tá? Pra me seguirem. E é isso. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!